E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Abias e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi feito esse corset inspirado na personagem vilã do Batman, Era Venenosa. E esse foi o molde padrão usado, do qual eu sempre desenvolvo qualquer projeto a partir dele, geralmente fazendo grandes mudanças apenas no bojo e no quadril. Para a base foi usado placa de EVA de 4mm. Para o revestimento, paetê na cor verde e cola de contato. E aí Se inscreva no canal. Na estrutura do bojo foi usado o arame número 14. Se inscreva no canal. Para forrar o bojo, ajudando a esconder o arame, foi usado um corino grosso e macio. E aí 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 Pra ajudar na fixação, eu usei rebites em algumas áreas. Em seguida, foram feitas as folhas com placa de 3mm para serem presas no quadril. Na parte de baixo foi usado um tecido chamado lamê E para evitar que desfiasse eu dei uma leve aquecida nas bordas E seguindo com o trabalho foram aplicadas as folhas na cintura do corset E desconsiderem esses detalhes aplicados nos bojos que foi a minha primeira ideia Mas como eu achei que não fez alusão a personagem eu acabei substituindo Música 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 E para terminar foram coladas mais algumas pétalas e pedras por toda a peça Música 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou dá aquela curtida, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou do vídeo ou se ficou alguma dúvida Um grande beijo e até o próximo vídeo!